O Corpo É Que Paga 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 Deixar-se o pé, deixar-se o pé Isso te dá prazer Quando a cabeça está nessa confusão Estás sem saber que has de vencer E geres tudo o que te vem à mão O corpo é perfeito E para cair sem desistir Quando a cabeça rola para o abismo Tu não controlas esse nervosismo A unha é que paga A unha é que paga Não para de doer Nem que esteja a doer Quando a cabeça não tem juízo E que não sabes mais do que é preciso O corpo é perfeito O corpo é perfeito O corpo é perfeito Deixa-se apagar, deixa-se apagar Se tu estás a gostar Deixa-se o pé, deixa-se o pé Isso te dá prazer Deixa-se o pé 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 Obrigado.